Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião Trazendo pra vocês aqui o Erlan Chen, o novo deus E aqui no cerco vamos brincar com ele, vamos testar algumas coisas E de cara eu já tô ferrado, né? Temos uma Afrodirgins ali Então a gente vai ter que fazer uma pestilência aqui pra dar uma equilibrada na nossa Bleed Vamos lá, vamos testar o novo deus aqui O que tá acontecendo com meus gráficos, cara? Um negócio daqui no mínimo Ok É galera, o meu PC está passando por algumas dificuldades na vida, sabe? Dificuldades de você não conseguir fazer as coisas das coisas que tem que ser feita quando você está fazendo live Mas tudo bem, as vezes pode melhorar nozinho Acesse as minhas lives todos os dias às 8 horas no twitch.tv barra Sirius Jogador E também o nosso fórum que é o www.smtbr.com.br E é isso aí Erlan Chen Esse cachorro inútil dele aqui Tem a Afrodite lá, tem a Afrodite cá Eita, é PT Cuidado Bicard Caraca É PT lá, mano, toma cuidado PT tryhard ainda, viu? Toma cuidado, velho Eu tenho escape Tô nem aí, eu viro uma tartaruga e vazo Oh fucking man Ah, mas se você joga de PT, você cai contra PT Aham, tô vendo Caiu sim, contra PTzão aqui Igualzinho, ó Nossa PT aqui, ó Um cara de um clã, outro clã, outro clã e outro outro clã É, nós somos a PT dinâmica É uma PT formada por jogadores que não se conhecem e não estão em grupo Caraca, velho Tem que tomar cuidado, essa porra tá curando esse cara, velho Fuck Vai ser complicado de brigar aqui, amigo Vai ser bem complicado, tem que tirar a cura dessa Afrodite Ah, mentira que eu tomei esse pombo, velho Ok Chupa, trouxa Trouxovsks Chama o Trugir pra te defender lá, ó Vou precisar a Pestilência aqui Embora a Pestilência não tire muita cura, né? Pff Ok Retreat 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 Fazer a Pestilência Eu vou fazer com a Pestilência Eu vou ter que modificar totalmente a minha build, tá? Cancela isso, não tá nada disso Eu vou na Afrodite Eu vou na Afrodite Ah? F***, mano Não consegui matar o cara, velho Oh my gosh Oh fuck man, como que eu tô tomando dano disso? Nossa Tomei slow, velho Nossa Não fique imune a slow, não Gente, defende a Jagnata Lá, a torre Ah, Medusa vai correr atrás do kill, velho Só ficar na frente da torre, velho Oh fuck, perdemos a torre Não fique imune a slow, tá? Você tomar uma maldição Não fique imune Que tenso, velho Eu achava que ficava imune, tá ligado? Mesmo não falando que ficasse imune, mas Tartaruga fica imune Droga, cara Ah Cara, que tenso A tartaruga não fica imune a slow, velho Então você fica andando devagarzinho Eu acho que tem a lote de Eu acho que tem a lote de Não tem a lote de Meu time acha que eu aguento sozinho ali, velho Caraca O time tá achando que eu tô arrasando ali sozinho, tá ligado O time inteiro dos caras ptzona ridícula lá E eu tô aqui sozinho no meio desses caras, mano Então vamos lá, né Tentar chegar Gostei desse personagem, tem um kit de habilidade da hora Não acredito, você não vai fazer edição de intervalo não, tio Já fez, por que você não tá curando direto Batendo os caras direto Ok E aí E aí E aí Porra do Baco, sai de lá, ninguém fala nada Tô brigando, mano, tô brigando Tô brigando Tô brigando, tô nem aí, mano, tô nem aí, tô tancando tudo também Tomou maldição, não vai se curar com a ult Ah, mano, a Anox não consegue dar conta, velho Porra, a Anox é uma inótil, velho, na moral Fazer um porrete aqui Nossa, olha o tanto que tirou, velho Por que a Anox não tá aguentando? Não fez HP, fez o livro O Loki vai dizimar ela É um inótil mesmo Esse Loki só puxando a torre aqui Vem, porra, a Anox é um inótil Vem, porra, a Anox é um inótil Vem, porra, a Anox é um inótil Ah, mano, cadê meu time, velho? Não tem time O time não acorda, velho Eu tô aqui toda hora sozinho Conta 2, contra 3, contra 4, contra 5, contra 6, mano Tá doido, só Wake up, Anox Porra, o cara tá dormindo, velho Fazer um manto espiritual aqui pra dar redução de intervalo Tem que fazer o porrete pra tirar a cura da Proditch Porra, Anox só dorme, velho Só dorme, tá farmando, é um barracuda da vida Inútil Brigando contra a Proditch e o cara lá, tá ligado? Todas as formas possíveis A Anox não faz nada, velho Ela não consegue nem falar que o cara saiu da lane, tá ligado? Nossa, como eu odeio gente inútil Começando a Anox, velho Na moral Como eu odeio, cara Simplesmente odeio Felizmente odeio Vai morrer aí, inútil Nossa, Proditch, velho Tá de boa, Proditch tá viva Tá de boa, Proditch Morri Quase Tá bom, Proditch me salvou Bom, até agora, o que eu tô achando do personagem equilibrado Tem um certo dano, tem ali controle Tem forma de se defender Se cura com a ult, bem legal Gostei É um personagem legal Bem divertido Que não é divertido ficar apanhando enquanto a Anox passeia no mapa Que não é importante Que não é? Que não é? Que não é? Nossa eu morri tanquei o titã velho tomei 700 da merda do titã cara tem um lock tentando dar deck door ali recuei não adianta não não vai adiantar nada tem um autista nada contra os autistas ah não vou fazer essa piada não foda-se merda cara nox inútil porra do barracuda escroto vou fazer uma malha mística aqui galera ah mano cara ah mano não tem nem como pedir para reportar velho na moral na moral velho vou ficar clicando nele tá ligado se faz alguma coisa acorda nox acorda escroto pra caramba tem uns cara que mano na moral se você for entrar no jogo para ser assim não entra no jogo cara seu time tá precisando de você você tá passeando no mapa você tá tipo um barracuda tá ligado você tá passeando no mapa igual barracuda cara complicado nós vamos perder porque essa nox é ridícula não é não é mas não é não é não é não é Não dá. Recuro. Recuro. Recuro que não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Tem um baco chato pra caramba do time de lá. Fazer a Malha Mística aqui, galera. Essa build tá totalmente diferente da build que eu postei pra ele na build dele. Mas, totalmente não. Tem muita coisa aqui, tipo, o manto e a greva, mas é porque é a situação. Ué. Quê mônia, Lotto? Não tô. Enquanto isso, o inútil... Pelo menos leve essa frente da direita, pelo amor de Deus, velho. Na moral. Não aguento isso, cara. Caraca, mano. Isso é nox do meu time, pelo amor de Deus, velho. Pelo menos é a serve de distração lá. Recuro que não tem condições de brigar, não. Mano, a Nox não leva lá a Fênix, olha. Morreu pro Loki. U-Rock, 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 U-Rock. Vou digitar U-Rock mesmo que eu sou tóxico, na moral. Na moral. Na moral. Não dá. Não dá, não. O cara é muito escroto, velho. Na moral, muito escroto. Muito, muito escroto. Nox escrota, mano. Pelo amor de Deus. Pra esses caras eu digito U-Rock mesmo, tá ligado? Não dá isso para mim. Não dá uma olhada para mim. Não dá pra mim. Não dá pra falar disso. F*** Foi curado Ah, ele usou algo tipo Se reposicionou Droga Um inimigo A gente viu um barco ali, mano E aí 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 É Infelizmente não tem time, cara Eu tô level 19, não farmei Fiquei o tempo todo rotacionando Tentando fazer alguma coisa e deu merda E aí 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 Caraca, noxa, tá pro HP, noxa, faz alguma coisa, velho E aí 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 Nox não faz nada velho Nada, mano. Nada. Nox não faz simplesmente nada, cara. E aí E aí E aí E aí A Fênix, gente. F***. Vem, ataca aqui comigo, pelo amor de Deus. Esse baco vai ultar aqui, vai matar todo mundo, mas tudo de boa. Vem, ataca aqui. 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 Tá doido, mano. Defendendo desses caras pro resto da minha vida aqui. Pra segurar essa Nox nesse time. Meu Deus, que ódio. Gente, não seja essa Nox, não seja um inútil. Você tá jogando um jogo em equipes, sua equipe precisa de você e vai ajudar sua equipe. Que nojo dessa Nox. Era pra gente ter ganhado, ó, milhões de anos atrás. Quase que eu levo o Loki ali juntamente com o Baco. Não problema que tinha dois ali batendo. Essa porra desse baco me deu um ceifador de almas ainda. Ah, vamos ver. Ah, coloquei um Anselio. Anselio agora tá dando um silence, tá? Nos adversários. Quando você toma uma... Uma habilidade ali, mágica. E é bem legal. Tá valendo a pena fazer. Ah, mano, tá de brincadeira essa Nox, velho. Na moral. Não dá pra fazer o bicho, não. Frodite, só não morre, tá? Tá. Já era, mano. Eu ia fazer o bicho. Se tivesse vindo um bicho comigo, a gente tinha pegado o bicho. Caraca, esse cara quer me matar mesmo, tá ligado? É. Dá não, com essa Nox no time dá não. Corre. Nox. Nossa, na moral. Retardado, velho. Eu use Shaibou, bota a roxa. E eu uso chá e vou Todas os dias, todas as noites Fidei todo mundo Barracuda é o nosso Deus Ele joga demais Só dá split e punch e não entra em te fight Eu dou meta na meta Eu sou meta na meta Eu firo Eu sou meta, sigo meta Eu sou meta na meta Eu firo Ele farmou e farmou Ele farmou e farmou Lá na lene sozinho Não vai ajudar o seu time Sigão! Eu uso chá e vou Eu uso chá e vou Obrigado.